Ô, eles mudaram o servidor brasileiro. Ô, na moral, vamo, vamo, vamo... Ô, o que que é esse cara aí, velho? Ô, o que que é esse cara aí, velho? Mano, vocês são muito ruim nesse jogo, velho, na moral. Ô, bota assim aí, na moral. Não, bota assim, bota assim, bota assim, por favor. Cara mó chato, mano. Mano, a gente tá em clã. Esse cara acabou de dar TK no maluco que você acabou de entrar no lugar. Quica aí. Não tô lembrado, não. É o que, ô, seu... Se me quicar, eu vou dormir, né? Beleza. Pode. Pode ficar, então. Eu só quero que o outro cara clique em F5, velho. E aí, só falta eu. Eu vou matar esse cara. Eu vou matar esse cara e falar aí, Aê, mano, por que que você não me cacou, seu lixo? Eu vou fazer isso. Por favor. Por favor. O cara não vai fazer nada, velho. Eu te avisei, velho. O cara é meio cuzão, mas suave. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Ele é cuzão, velho. Tô te falando. Vai pagar pelas suas ações. Vai pagar pelas suas ações. Acertou. Ah, miserável. Ele não retare, vai vir ninguém. Eu fiquei meia hora lá no chão, filho da puta. Ele viveu. Não, não, não. Não, não. Eu já mutei, eu já mutei, eu já mutei. Já mutei. Vai. Quem que é? O Blitz, né? É. Aê, eu falei pra você me quicar, seu lixo. Quica aí, seu péssimo. PÉSIMO! É um psicopata, meu. É um psicopata do caralho. Nossa, ele tá aberto aqui, velho. Claro, ele só tá aberto. Ah, ele tá aberto aí. Boa, joga demais. Nossa, o Tadão é muito bom, velho. Que isso, cara. É um psicopata. 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 Matei o psicopata lá. Boa, joga demais. Boa, joga demais. Tem mais alguém lá? Eu só matei. Eu matei o Sled, muito. Tá cagada, velho. É um é? Foi só uma balinha. Uma entro na cozinha ó. É. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Não, eu tô pingando 29 de ping mano, abaixou Boa, boa, 4 eliminados Nice Cara, eu tô tão pingado Cala a boca, pera Só tem que pôr lenha na fogueira, né, véi Só põe lenha na porra na fogueira, véi Lógico, véi, o cara não tá no meu chico Yuki wanna be do caralho Cê tem que atiçar o maluco Yuki wanna be do caralho, véi Onde que vai ser? Vai ser embaixo? Não, tu vai ser em cima, põe em cima Se for em cima eu vou de rook Ele tem 20 segundos, véi O cara não vai tá na alta não Tá bom, é mais, véi 15 segundos left Ah, foda Tô segura, só Vai, tá pegando Boa Time, america, fire Mas é... Mas é... Que foi isso? Na porta Na porta Vem acostumendo, véi Eu tô no que, mano? Não, vem a ela Quem que é ela? Eu, tô indo Se eu precisar de... Ela quem? Ah, ela me viu Tô quebrando na garagem, véi Matei Valeu APS de apoio e pronto para ir Tá com a minha casa João, João, vem cá Nossa Tem drone de choque Vem cá, vem cá Aqui na garagem, dois drones Que isso? Meu ping não, meu FPS Tô big, tá big, sério Vamo, velho Vamo, velho Não é com o FPS, não caiu de nada, véi Vamo, vem com o EF Ué, vim, vim, vim Baixou uma ela ali e tomou uma varinha Nossa Os caras tomou uma bala Aí ela tá em cima, aí ela tá em cima Eu já tô no bom Piada Matheus Aaaa Eu tava carregando Eu precisava do seu Filho da puta Filho da puta Ô, faltava Joga com mais Um pouquinho Deu, 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 deu Deu, deu Vamo Na moral, eu não tenho melhor Mais do que você, cara É o que? É o que? É o que? Eu vou dar TK em quem tiver na minha direita Temos dois É o Lua É o Lua Tadeus tá mais perto Vamo 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 Apoio Ah, os caras, o Sabo Chá Ah, não, o que é o? O Sabo Chá Ai, ou, quem que foi? Ah, velho, o cara vem dando balinha, mano Ô, não foi eu não, não foi com essa Vamo Em cima pros caras acharem que tá clear E aí eu fico tipo É tu Ah, ô, alguém entrou na mina aí Acho que é principal aqui É, principal Tem nego na principal Ai, caralho Não, tem nego na principal não É, eu tô sentando na bola É, eu matei a Roubou minha kill Ah É, acho Pega Só que eu morri pro... Só que tem um blitz ali também Ah, o cara destruiu meu drone no mid-air, velho Balinha Cadê? Cê pode sair Nossa, meu Deus NÃO Nossa Nossa Ah, pega Uau, mano Ah, pega Ó, ó, ó Ó, ó Aqui o mais lindo do Brasil Tosca rio, velho É, eu rio do que É, aqui o mais lindo do Brasil, velho Ah, eu hesitei a atirar porque eu tive que matar o Matheus Eu vou rushar de F no Ah, o Matheus roubou uma kill, meu Péssimo Matheus é full trova O cara é horrível Gustavo Chagas Gustavo Chagas Gustavo Chagas Só porque o Matheus tá de Ashe e eu não posso de Ashe Eu vou de Hakal Hakal Pegou o Doni no ar e pinou nessa jamanta obeso NÃO Hahahaha Ele pegou o Doni no ar e foi Meu Deus e pinou nessa jamanta obeso Hahahaha Meu Deus, velho É o melhor player do Brasil, velho. Deus. Vai, Matheus, é aí, caralho. Watch. Aperta alt. É, tem um. A gente tá em cima da cozinha, tem um. A gente tá em cima da cozinha. Caralho, que susto. Com certeza? Com certeza. A gente tá em cima da cozinha. Ai, que isso? Tá na sala em cima da cozinha, na escadinha. Que porra de flecha é essa? Que porra de flecha é essa? Que porra de flecha do Brasil. Sem respeito. Eu peito e foquei aí, velho. Morrando. Nossa. Sorte que eu te silei a jogar esse jogo. Ou esse aí embaixo? Eu pego um defuso mesmo, não. Nossa. Eu pego o custo lá, velho. Ah, puxa, puxa, puxa. Ah, roubou. Um meme. Tinha que ser um meme. Beleza. Não é um meme, né, velho. Ah, ô louco. O cara tá atrás da bomba. Não từ, não vai ficar até bonus. Tinha que ser um meme as chuvas systems. Olha aí. Num irgo. Transcrição e Legendas Pedro Negri